Boa tarde meus amigos olha aí mais um vídeo para o nosso canal aqui caminhão saindo do carregamento aqui nos canaviais da usina Camaragibe no estado de Alagoas Vem ali o caminhão Mercedes-Benz da linha Axel 3131 Você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva compartilha deixa teu like aí pois estaremos postando vídeo diariamente aqui no nosso canal sobre o mundo canavieiro galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí meus amigos, mais um vídeo para o nosso canal, caminhão saindo aqui do carregamento na fazenda Barro Branco, na safra é 22-23, com destino a usina Camaragibe. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, james canavieiro, espero que todos tenham gostado, deixa teu like, comenta, compartilha, para dar essa moral para o nosso canal galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, em breve estaremos postando mais.